Bom dia, bom dia, bom dia, galera! 5 e 20 da manhã, galera, e a luz como tá? Verdinha, verdinha, tudo isoladinho, pronto pra colocar no lugar e mais tarde testar. E a fonte todo mundo pudesse entender o fato de como que a vida tem pra oferecer. Bora, galera! Querer paz e amor, que fosse crescer. Vamos embora, fazendo o test drive da joinha. Tô aqui na Avenida Augusto Franco, dá uma passadinha na oficina G3, na E10 de Vieira de Melo. Depois eu vou pegar Santa Catarina, Rosal da Aranha e Olaria. De volta pra casa. Recalculando rota, tô aqui no centro. Já subi ladeira, já desci ladeira. Agora eu vou pela 13, pegar o retão aqui da Veira Mar e vamos embora. Passar pela Praia Formosa. Galerinha, tô aqui no calçadão. Tá aparecendo cena de filme de terror. The Wolf in Dead. Você não vê ninguém. Chega e se assustou. Tô por aqui, papai. na rua da frente, onde passa a beira na E10, se você não sacou a ponte do Imperator. A Praça Fochão Cardoso, o Sulinho e a galera vai agitar. E aí, meu irmão. Praia Formosa. Praia Formosa. Não vai dar nem pra turistar por aqui, galera. né? Não vai dar tempo não. E também, algum filho de resumo fazendo queimada por aqui. aqui embaixo. Já ativou aqui o piloto automático. E aqui, o foco é descarregar essa bateria. E aí, galerinha. Se descarregar em algum lugar, que aqui do jeito que ela tá, não vai descarregar, que eu já tô indo pra casa e vai chover, mas caso descarregue em algum lugar, outro momento que a pessoa vai sair, é simples demais, bicho. É só me chamar um Uber, bota dentro do carro. 20 minutos depois... Cê é doido, velho. Filho é demais, ciclovia na cidade toda, praticamente. Como já tá aqui, ó. Ainda tá com as quatro bolinhas com o dedo topado embaixo, viu? E vamos simbora. Parque Augusto Franco, outra sementeira. Aqui é o lugar onde os pescadores sentam ali e ficam relaxando esses banquinhos aqui. Sempre tem uma brecha que os caras ficam pescando. Isso aqui é pra cavalo de um outro lado brincar. Galera, na hora de encarar essas subidas assim, ó, vendo como baixa uma bolinha, tá na velocidade máxima, só que é bom dar uma pedaladinha, bota o pé no chão. Eu sou leve, eu tenho uns 60kg, aí tô com peso aqui de 10kg de bolsa, mas é bom botar o pé no chão. Olha lá, eu vou subir o outro. Só aqui, ó. Ele sobe. Três bolinhas, tá vendo? Quando você alivia o dedo aqui, ele vai pra quatro bolinhas de novo. Porque tá forçando, né? A amperagem da bateria. Quatro. Quatro. Tá subendo. Já foi, papai. Esse viaduto é mais pesado esse aqui, ó. Terceiro viaduto. Vamos embora. Vai embaladinha. Uhul. Ela vai, ela vai. Ela vai, ela vai. Vamos embora. Três bolinhas. Tá subendo. Já foi, papai. Eu. E ainda tá por aqui. Quatro bolinhas, quatro bolinhas. E ainda tem a ponte aqui, galerinha. Só que aqui é café com leite. Essa subida aqui é mais fraca que caldo de peixe. Aqui ela sobe tranquilex. Só tem que ter cuidado aqui, velho. Tem um tombinho. Ó. Já era, papai. Chegamos. Acabou de baixar uma bolinha. Realmente agora baixou uma. A intenção era zerar a bateria, mas não deu pra rodar o suficiente que eu ainda vou mastigar. Voltou a bolinha aqui, galera. É o seguinte. Quando você deixar ela parada, ela vai regenerar um pouquinho da carga. Só que não quer dizer necessariamente que ela tá bem carregada. Só que sabota a pessoa. O ideal é que tire da carga quando tiver verdinho que você sabe que realmente tá carregado. Tá bom. Tchau. Tchau.